Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com o meu amiguinho Noylan. E aí, eu sou o Noylan pessoal. Galera, no vídeo de hoje eu e o Noylan estamos aqui porque a gente vai fazer mais uma batalha de construção. E você já sabe, Noylan, o pessoal tem que deixar o like e se inscrever no canal antes de você colocar a roupa do Bob e o ConstruNoylan. Então vai, galera, se prepara para deixar o like e se inscrever em 3, em 2, em 1 e valendo! Vai, deixa o like e se inscreve. Prontinho! Acabou o tempo. E aí, você conseguiu? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários. E galera, no vídeo de hoje a gente vai ver quem faz o cofre mais protegido, inquebrável do Minecraft, entendeu? Então, cada um para o seu canto. A galera, decide nos comentários quem venceu e vamos lá, Noylan! Tá bom então, né, meu? Tá bom, tá bom. Vamos embora, né? Hoje a gente vai ver quem faz o cofre mais protegido de todos. E galera, já vão votando aí, hein? Se é o time das meninas ou o time dos meninos, né, Noylan? É, eu acho que vai ser o time dos... Não sei. O time dos não sei! Ah, então é o time dos meninos. Eu não sei. Os meninos estão confusos ainda. Os meninos estão confusos ainda, a gente já tem uma brechinha. Não tem não. Eu não deixo, eu não deixo. Não sei de nada, não sei de nada. Hum, não sei de nada. Ou o meu vai ser ultra mega protegido, hein? O meu também, a gente vai ver. A produção que eu vou usar aqui, ela é de uma nova tecnologia que tá sendo importada aí da Rússia. Ahn. É, os russos estão importando e... E... Entendi. E a gente tá fazendo tudo. Entendi, eu acho. Eu acho, né? É sério, tô falando sério. O meu cofre vai ser super ultra mega protegido. Então se prepara. Calma, vamos lá. Tem que fazer um negócio top aqui, hein? Que aí ninguém vai conseguir pegar minhas coisas de dentro. O negócio vai ser muito top. Calma aí. Protegidão, então, é? Uhum. O seu também tem que ser, hein? O meu tá eu. E aí a galera tem que votar, não é o mais bonito, é o mais protegido, né? Porque quando é um cofre, tem que ser um cofre top. Eu vou decorar só do lado de fora. Uhum, tá. Então vamos lá. Eu vou... Eu acho que eu vou botar algumas coisas assim do lado de dentro também, Nóida. Tipo o quê? Hum, vou colocar algumas coisas preciosas, né? Se der tempo, eu acho que eu vou colocar também, Juliana. Mas eu acho que não vai dar tempo porque... Sabe que eu vou fazer o meu mais protegido de todo mundo, né? Então não vai ter espaço, nem tempo. Tá tão assim o negócio? Pois é, pra você ver, né, meu? A gente não brinca em serviço. Hum, quero ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco, seis. É, o meu tá torto. Tem, tem um problema, temos um problema técnico aqui. Hum, você quer ajuda aí? Não, muito obrigada. Agradeço. Um, dois, três, três. A Julinha quer ajudar, a Julinha quer ajudar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, tu não começa, hein? Tu não começa. Uhum, uhum, uhum. Assim. Então, a gente coloca um super, ultra, mega protegido aqui, ó. A gente põe assim e... Será que funciona desse jeito? Acho que não funciona, mas tudo bem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, não, não dá muito certo. Não dá muito certo fazer o que eu tava tentando, não. O que você tá tentando fazer, meu? Nada. Nada? Tô de olho, hein? Tá tentando pra mim, eu acho. Hum, tô de olho. Você não quer me falar, sabia? Não, vou falar mesmo, não. Por que não? Por que não, ué? Se é pra ser protegido, inquebrável, muito top, eu posso falar. Ah, que aí você vai me copiar. Eu vou, como é isso? Mentira, eu não vou, não. É, não, né? Não, né? Não, eu não ia não mais. Agora só o que você falou, eu vou aí, espionário. Tu nem vem, tu nem vem. Vou usar a sua estratégia pra mim. Nossa, tá, deixa eu ver o que mais que eu posso colocar pra proteger esse negócio. Coloca um cofre secreto. Pior, eu já coloquei bastante coisa aqui pra proteger. O meu tá muito inquebrável, muito inquebrável, sério. O meu também, sabia? Agora que eu tô reparando. E a galera tem que ir votando nos comentários, hein? Pra qual time eles estão tocando? Por favor, comentem aí, votem nos comentários. Votem no time das meninas. Não, 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 não. Porque o time das meninas, quem vota, sabe o que acontece? Não. Ganha um abraço. Ah, é? E no meu veio o hambúrguer. Eita. Tá, você venceu. Eu admito, tá bom. Você poderia oferecer uma pizza, né? Sim, então... Mas é porque eu prefiro hambúrguer. Tá bom, mas pela vitória a gente faz esse sacrifíciozinho, né, galera? Então, agora, o time dos meninos, oficialmente, eu declaro que nosso alimento oficial é a pizza. A pizza, beleza. Então, agora, o pessoal, além de comentar qual time que eles torcem, eles têm que comentar se eles preferem hambúrguer ou pizza. Nossa, eu acho que o pessoal vai preferir hambúrguer, hein? Aí, pra falar a verdade, eu também acho, viu? Você prefere o quê? Hambúrguer ou pizza, né? Hambúrguer, lógico. Mas você não fala que pizza é a sua comida preferida? Depende do dia. Tem dia que sim, tem dia que não. Entendi, entendi. É, eu não sou muito fã de pizza, pra falar a verdade. Por que não? Não sei. Eu sou muito fã da pizza. Toda vez que eu vejo a pizza, eu tiro a foto dela, falo, me dá um autógrafo. Não, não é pra tanto, mas assim, eu acho que pizza é uma coisa de comer em casa. Eu não vou numa pizzaria comer pizza, acho muito difícil. Eu gosto mais de pedir. Ah, entendi. Porque eu gosto muito de comida japonesa. Não sei se faz muito sentido isso não, Julião. Não, porque aí se eu tiver que sair, eu vou no restaurante japonês, não vou na pizzaria. Mas se eu tiver em casa, eu prefiro pedir pizza. E eu gostaria de dizer que eu acabei. Ah, eu também. Chega de falar de comida, né? Eu não coloquei... Calma aí, eu terminei só o lado de fora. Eu não coloquei as coisas dentro ainda, não. Tá bom. Eu tô falando de comida, até me distraí. Viu, viu? Foi minha estratégia, deu certo. Eu falei, vou ficar falando de coisas. E aí ela vai prestar atenção e não faz nem... Espertinho, espertinho. Você, hein? Sim, sim. Gostou da minha estratégia? Gostei, gostei. Deu certo. Porque agora eu tô tentando terminar. Calma aí. Tá bom, então. Não vamos mais falar de pizza pra não te atrapalhar. É, por favor. Eu só me pergunto. Você gosta de hambúrguer? É, eu gosto. Não falei que eu gosto? Ó, tudo começa! Tava falando de novo de comida e eu caio ainda. Tava falando de verdade. Eu também, meu. Eu também, eu também. Ai, meu Deus. Eu só acredito. Só você mesmo, Noura. Ai, tá. Agora falta um... Tá, eu terminei agora, é sério. Sim, eu também. Coloca isso aqui. Ué, tu terminou ou não? Eu terminei sim. Calma, agora eu também fui adicionar mais coisa. Tá, agora sim, Noura. Bora. Cadê você? Pera, coloca isso aqui agora e... Que aí, meu? Tu terminou ou não? Terminei! Então vai, deixa eu ver. Oxi, cadê? Tá escondido. Tá escondido, né? Deixa eu ver. Entrei. Nossa, tem até um parkour aqui o negócio. Tem que ter muito cuidado, hein? Nossa, ainda desce mais. Meu Deus! Caraca, Noura! Não, esse aqui tá protegido, hein? Gostou, gostou? Tem um monte de coisa, um monte de cofre, gostei. Eu também gostei, tem duas portas segurando essa câmera lá. Adorei, parkour, lava. É. E ele é escondido, achei top. O meu não é tão escondido assim, olha só. Deixa eu ver como é que... Nossa, meu Deus do céu! O meu é bem grande, pra falar a verdade. Mas ele tem... Ó, tanto em cima, quanto aqui do lado. São duas camadas. Cara, que forte, meu. Parabéns, Julio, eu gostei, hein? Olha lá, você quebra aqui. E ainda tem outra. Tudo bem que ninguém vai conseguir quebrar a Bedrock, né? Mas, enfim. É verdade. Então é isso, galera. Faltem aí qual cofre vocês mais gostaram, se foi o meu ou do Noyland. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se inscreve no canal do Noyland também. E me segue no Instagram, no TikTok, que tá aí na descrição. Itme em Julio Oficial é o mesmo nos dois. Então me segue lá. Então é isso. Dá tchau aí, Noyland! Tchau, pessoal! Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!